Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a instalação e depois eu vou mostrar ali o desktop do Ubuntu 21.10 que foi lançado agora dia 14. Eu estou no estúdio novo, ainda estou arrumando aqui, vocês podem ver que está tudo bagunçado, mas eu queria que se possível aí vocês deixassem ali nos comentários se a iluminação aqui está boa, se o áudio está bom, para eu ir arrumando aqui e deixar melhor. Então, e também quem puder já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá então ver essa instalação. Então aqui ó pessoal, é esse, para quem não sabe fazer o pendrive bootável, eu vou deixar no card aí acima um vídeo que eu fiz de como fazer seu pendrive bootável para você chegar nessa tela aqui. Chegou nessa tela, é só deixar, é só dar o enter, mas antes eu vou também falar aqui que eu vou deixar na descrição o link para o download dessa ISO do Ubuntu 21.10. Então eu vou dar o enter aqui para ele iniciar a instalação. Então ele chegou aqui ó, na tela de instalação, é só procurar aqui ó, português Brasil e clicar aqui em instalar o Ubuntu. Agora se você não quiser instalar no momento e quiser só experimentar, ver como que vai se comportar aí no seu computador, é só você clicar aqui ó, experimentar o Ubuntu e aí você vê como que fica aí no seu computador, depois você vem e faz aqui a instalação. Eu já vou, aqui já está certo ó, português Brasil, português Brasil, só clicar em continuar. Aqui, instalação, vai ser a instalação normal e aí eu tenho aqui ó, baixar a atualização enquanto instala o Ubuntu, é legal, é importante isso aqui. Instalar programas de terceiros, tá? Placas de vídeo, Wi-Fi e várias outras placas aí, ele já traz o driver aqui. Então isso aqui é muito bom. Então eu vou deixar marcado essas duas, clicar em continuar. Então aqui ó, vou apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Aqui eu não vou fazer aquelas partições mais avançadas aqui, e você consegue fazer a instalação de uma forma que você faz o seu particionamento, tá? Então eu vou deixar aí nos cards acima, um vídeo que eu já expliquei sobre isso, e aí vai ficar mais fácil aí pra você, se você tiver interesse em fazer dessa forma. Então eu vou clicar aqui em instalar agora, aqui ele me mostra ó, o particionamento que ele fez, e aí então é só continuar. Aqui ele já detectou o meu estado, é São Paulo, então eu vou continuar. Se eu fosse outro, é só ir aqui ó, com a bolinha aqui ó, e colocar onde você está. Clica em continuar, aqui eu vou dar meu nome, Rogério São Paio. Eu vou colocar o nome da minha máquina aqui ó, de 01TIPC05. Meu usuário vai se chamar Rogério, e eu vou dar uma senha aqui pra esse usuário. Peraí, vamos lá, o teclado aqui ó. Opa! Vou, coloquei minha senha, vou repetir a mesma senha aqui. Ok, aqui eu vou solicitar a minha senha pra entrar, e essa outra opção aqui, é se eu quiser já integrar ele num controlador de domínio do Active Director, eu posso fazer isso. Eu vou deixar no card acima o vídeo que eu falo sobre como criar um servidor de Active Director com o Linux. E essa daqui ainda eu tô devendo, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, mas também deixa aí nos comentários aí, se vocês têm interesse. Então eu vou clicar aqui em continuar, e agora aqui é só aguardar aí o término da instalação. Então aqui ó, instalação concluída. Então vamos clicar aqui ó, em reiniciar agora. Vamos dar um Enter aqui. E aqui ó, está a nossa instalação do nosso Ubuntu. Meu nome aqui, Rogério Sampaio. Vou colocar minha senha, dar um Enter. E aí ó, ele vai aparecer essa telinha aqui, de contas online. Se você tiver alguma, você já pode clicar aqui, que ele já vai criar aí tudo certo pra você. No meu caso eu vou ignorar. Aqui eu não vou enviar as informações do sistema. Próximo, de novo. Aqui também não quero privacidade. Próximo. E clica em feito. Então aqui ó, é a nossa instalação, né, do nosso Ubuntu. E vamos dar uma olhada agora nele aqui ó. Aqui ó, ele já está falando aqui que tem uma atualização ó. Ubuntu 21.10 foi lançado. Deseja instalar agora. Vou clicar em instalar agora. Ele deve pedir minha senha. Deixa eu ver se vai pedir. Ó, está fazendo. Uma atualização aí. Pós-instalação. Só clicar em ok. Já está feito. Então vamos lá ó. Uma diferença visual aqui, principalmente na LTS, que é o que eu utilizo, é essa lixeira aqui. Que não tinha. E agora ela está aqui fixa aqui. Se eu não me engano ó, ela não tem nem como excluir, tá? Então isso aqui é fixo. Fixo mesmo. Isso aqui ainda dá para você remover ó. Se quiser, você remove, pode colocar o que você quiser aqui nessa dock. Ó, aqui não tem nada. E aqui ó. Que você tem aquilo lá, que eu já mostrei na beta, né? Que você tem dois desktop aqui. E aí o restante ó. Ele só está... Foi alterado aqui ó. A forma, né? De visualizar. Mas, está tudo certinho aí. E aqui... Aí ó, isso aqui eu não tinha visto ó. Você joga para o lado ó. Ele tem essa... Ah, tá. Interessante. Legal. Você consegue jogar ao invés de vir até aqui, né? Ou então com o scroll do mouse, você vai jogando para um lado ou para o outro. Ah, tem aqui... Deixa eu ver. Eu vou ver o calc. Deixa eu ver como que ele está. Ah, não. Então, ok. Já vem em português. Isso é muito bom. Você está executando a versão 7.2. E o Gnome que é utilizado aqui, agora já é o Gnome 40. Olha só. Mas visualmente assim, o pessoal já está acostumado aí com os outros. Você não vai ver muita diferença aí não, tá? Ó. Aqui. Ó. As pastas padrões aqui normais. Aqui é o Write. Aqui é o Ubuntu Software. Ubuntu Software. Isso que é a loja, tá? Então, vamos ver aí se ela abre. E deixa aí nos comentários se vocês utilizam o Ubuntu. Se vocês estão gostando dessas atualizações aqui. Eu utilizo, mas eu utilizo a versão LTS. Então, para mim, só quando lançar a próxima LTS que eu vou fazer aí o upgrade. Aqui, ó. Tem já o PowerShell aí. Tem algumas coisas aí já do Windows que está sendo portado tudo para o Linux. Principalmente aqui o PowerShell. Se aí, se você quiser instalar, é muito fácil. Só clicar aqui e instalar. Tem vários outros programas aqui. Para quem está chegando do Windows, no Linux aqui, principalmente no Ubuntu. Vai se deparar com isso aqui que você não precisa nem ir no site para baixar. Só vir aqui na loja e você consegue baixar tudo certinho. Ó. Na loja, você já tem aqui os programas já que estão instalados. E você tem aqui, ó. Atualizações. Tem mais atualização aqui para fazer, ó. É pouco. 104 megas. Vamos lá dar uma olhada. Deixa eu ver aqui, ó. Terminal. Digitar terminal. Terminal está padrão aí. Dá para fazer uma customização. Eu vou ver se eu faço um vídeo próximo aí. Que vou mostrar aqui como customizar aí o Ubuntu. De uma forma, deixar ele melhor, mais bonito. Então, vamos lá. O name menos A. E aqui, ó. O kernel que está sendo utilizado é a versão 5.13. Nessa distribuição, nessa versão aqui do Ubuntu 21.10. E aí, como eu falei, já está com o Ubuntu. O Ubuntu não. Como eu falei, ele já está com o Gnome 40 sendo utilizado. Vamos aqui, ó. Em configurações. Ó. Sobre. E aqui, ó. A gente consegue ver, ó. Nome do sistema operacional. Ubuntu 21.10. 64 bits. Esse daqui não tem a versão de 32 bits. Mas tem a versão aqui do Gnome, que é a 40.4. Sistema de janelas, o Island. E aí, aqui, ó. Deixa eu ver. Temos aqui a aparência. Você pode usar tanto a aparência aqui da forma clara como da forma escura. Aí você que vai decidir. A outra opção que tinha nas versões anteriores não tem mais. São só essas duas aqui. Você tem aqui o tamanho do ícone. Aí é preferência mesmo de quem vai utilizar. Ó. Planos de fundo. Nós temos esse daqui, ó. Bonito. Temos esse caminho aqui, ó. Também. Muito legal, ó. E aí você também pode colocar um aí que você queira, tá? Aí tem aqui, ó. Notificações, aplicativos, contas online, que é aquela que eu mostrei, ó. São todas essas aqui, ó. Que você pode colocar e pode colocar até mais. Início de sessão Kerberos. Essa daqui é quando você tem aí um controlador de domínio. Então, você consegue utilizar essa opção aqui. Você, o som, energia, se você tiver num computador aí que você queira economia de energia, principalmente em notebook, você consegue vir aqui e configurar. Ó, monitores. Resolução, mousepad, tem novidade aí no trackpad, ele vai aparecer só quando você tiver aí com notebook, ele vai aparecer uma outra opção. Tem o teclado, você pode configurar aí da forma que você quiser. Impressoras, mídias removíveis. Aqui a cor, região, você pode colocar aí a que você desejar também. Aí você tem aqui usuários, que você pode criar aí usuários. Data e hora, ó. Menos três, que é aqui São Paulo, Brasil. Tem o horário e aqui é o sobre que eu já tinha mostrado. Tem aqui a configuração de rede, ó. Ele tá pegando a minha rede aqui. Bluetooth. No meu caso, no meu computador, aqui não tem o Bluetooth. E é isso aí. Aqui fechou. Então, é isso aí, pessoal. Vocês viram aí que o Ubuntu dá a versão beta pra essa versão que é a final. Ele alterou, mas foi bem pouquinho mesmo. Mas de versões anteriores, ele já modificou bastante coisa, entendeu? Quem tiver interesse de fazer o upgrade, eu tenho um vídeo aí mostrando. Os passos são os mesmos. Vou deixar no card aí acima pra quem quiser ver e fazer esse upgrade aí de versão. Mas se você estiver bem aí com a sua versão, estiver estável, eu não recomendo você fazer esse upgrade agora, tá? Então, e vocês já deixem aí o que vocês acharam desse formato agora com a telinha aí. Se ficou boa, deixa aí falando se é uma sugestão, tá? Que eu vou acertando conforme vai passando aqui o tempo. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.